Vou colocar aqui pra mostrar o ângulo, o ângulo de insonação ou o ângulo dobro. Então, vamos dizer que eu tenho que mexer aqui. Opa, mexer no ângulo dobro. Ângulo, tá vendo que aqui a gente tá mexendo no ângulo? Ah, não mexe, bichinho. Então, tá vendo que começa a aparecer um risquinho ali? Olha o que acontece com a morfologia de onda conforme a gente vai mexendo no ângulo, ó. 44, 45, 55, 60. Olha, fica vermelhão, né? E olha a onda, olha a onda, olha a onda. Como é que tá? A gente espalha. É, tá totalmente errada, né? Então, nesse aqui, ó. Eu posso, inclusive, deixar um pouco mais... Agora sim, ó. Isso é a onda esperada nesse vaso. Se eu mexer o ângulo... Olha como ele vai mudando, ó. Some a parte reversa, tá vendo? E se eu chegar no 60, altera o nível de velocidade. Vocês perceberam? Fica prestando atenção no nível de velocidade. Eu vou voltar. Então, se eu medir o nível de velocidade aqui, ele vai dar em torno aí de 66, certo? Se eu aumentar aqui, ó. Aqui, mentira. Se eu aumentar o ângulo... E medir a velocidade, ele vai dar... 141 é mais, né? Até o... 163. Porque eu usei o ângulo errado. Tá? Então, tomar um cuidado com... Com essa história do ângulo, tá? 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 Obrigado.